No vídeo de hoje eu vou me vingar da vingança da Emily, deu pra entender? Ela me trollou lá no shopping, levou a cat pra sair, eu fiquei preocupadaço em casa A Leozinho ficou de boa, mas eu fiquei muito preocupado Mas agora eu vou me vingar da vingança dela, sabe por quê? Porque eu vou pegar ela, o Leozinho, o Valgemar e eles vão ficar 24 horas algemados juntos Eu quero só ver como é que eles vão pro banheiro, como é que eles vão tomar banho Como é que eles vão fazer pra comer, vai ser da hora Eles não vão ter uma mão, então eu quero só ver o que eles vão aprontar Mas é isso, os dois estão dormindo, vem comigo que eu vou algemá-los agora E vamos começar as 24 horas Ali, gente, eles estão dormindo Chegou a hora da gente começar a plantar com eles O Leozinho já virou de lado, a mão deles O bom é que a mão dele tá ali, a mão dela tá linda Mas é fácil de algemá-los Bora começar essa tromada Como é que abre essa algema aqui, meu Deus? Meu, que susto, a Emily se mexeu Gente, o braço da Emily tá um pouquinho distante do Leozinho Então a gente vai ter que mexer o braço dela Vou pôr a mão dela perto do Leozinho Com toda tranquilidade Acho que aqui já dá pra fazer, gente A gente põe a mão do Leozinho um pouquinho mais pra trás Chegou a hora de algemar os dois Eles vão acordar Sem saber o que tá acontecendo Eu vou deixar até uma câmera escondida Pra pegar a reação deles quando eles acordarem A gente pega a mão do Leozinho Põe um pouco mais pra cá, ó Aí Mano, o cara é chato até dormindo Aqui, gente Aqui, gente Fechei Os dois estão algemados Eu vou pôr uma câmera escondida Pra pegar a reação deles quando eles acordarem E vamos ver o que vai acontecer Pronto, gente A câmera já tá instalada Agora a gente volta daqui a pouco Com as imagens de quando eles acordarem Vai chutar Ai Que isso? Ah não, Léo Para Tira Não Não Isso aqui deve ser um pegadinho Não é possível Amor Oi, Léo Você tava algemada, não? Tira Como? Tira isso Ah, não Eu sabia que você era ciumenta Mas nem tanto assim, né? Amor, Léo Para de irritar É coisa do bólico Que bom que você sabe Nossa, né Gente Agora sim Os dois estão algemados Por 24 horas E sabe o que vai acontecer? Eu peguei a chave Eu peguei a chave Eu escondi a chave Só vocês Vocês vão ganhar a chave Pra soltar essas algemas Quando terminar as 24 horas Agora são três É porque vocês acordam tarde, hein, gente Ela tá bem Relaxa São três Inclusive vocês acordam tarde, hein, gente São três horas da tarde Quando começou esse desafio Vocês só vão receber a chave Às três horas da tarde De amanhã Eu quero fazer xixi Já começou a se lascar, né? Vai ajudar a sua namorada A fazer xixi Anda Se o oceano andar Ela não anda Eu não quero ir Eu tô com sonho Anda, Léo Gente, os dois vão tentar fazer xixi Eu gemado agora Eu quero ver como é que a gente vai resolver isso Tá, mas eu não tinha pensado nisso Mas vamos ver como é que a gente vai resolver Depois de você gravar o vídeo Você vai desalgemar, né? Na verdade Vocês têm 24 horas, meu filho 13 horas de amanhã Eu só tô a seis Minha mão machuca Eu sou sensível Ó, fica aí Nossa, mas o vaso é muito longe, né? Vai Tá bem, mano? Tá com sonho? Você acabou de acordar? Vou te matar, mano A Amy tá tentando ir no banheiro O Leozinho tá aqui pro lado de fora Tá um braço pra dentro Um braço pra fora Eu achei super engraçado Vai ter vingança, isso Tá ligado Consegui Conseguiu? E não vai ver a mão Vai ter vingança Agora vocês vão ter um desafio Porque vocês têm que se arrumar Pra gravar, certo? Só que eu quero ver Como é que vocês vão tirar a camiseta Se não que vocês estão longe mais Se você tá gravando Eu não preciso não Eu vou gravar Porque você tá gravando Pois vocês vão se arrumar sim, truta Quero ver como é que vocês vão tirar a camiseta Mas você doeu Tá machucando, velho, esse vídeo O problema é de vocês Se vocês aprenderem a andar juntos Como uma união Como um só Aí vocês não vão se machucar Vamos começar o dia deles A gente começa a ser da manhã A sua voz me engana O problema é seu Vamos escovar o tempo Editor, silencia a voz dele Brincadeira, eu sou editor, truta Vai, gente Quero ver vocês escovarem o dente É fácil Você espera escovar Depois você escova Ah, quero ver então Léo, vem pra cá Meu filho Você dificulta as coisas também Coisa chata Isso Tá lógico É assim que você escova o dente Gente, missão quase cumprida pra Emily Que ela já tá conseguindo escovar o dente Leozinho vai ter que esperar Ela já engasgou Você não vai salvar ela não Passo 1 concluído Porque a Emily já conseguiu escovar o dente Sua vez, Leozinho É que você não escova o dente, né, mano Ele não escova o dente É sobre isso, mano Próximo passo O desafio da vez agora É um de vocês vestir uma camiseta Eu quero ver como é que vocês vão fazer Lembrando que tem que tirar essa camiseta aqui Pra pôr essa aqui Ah não, velho O problema é que você se vê E olha que o dia todo tá começando, né Exatamente Vocês tão levantando ainda Tão se arrumando pra sair E eu não vou te ajudar Não? Não Não, coqueira Não Vamos ver como é que ele vai tirar a camiseta Mas é possível ele tirar aqui na algema, olha Ah não Vai Passou a camiseta pra você Tá pedida Então vai Não, você tá vestindo Ai, você tá me... Tá vestindo, pode tirar? Ué, e como você vai tirar então? Gênio Peraí, essa camiseta não vai dar não Tá, veste a outra assim então Aí do nada ele não tira a camiseta Ele tira a algema, tá ligado? Aí acabou de sair A camiseta fica Mas a algema ele consegue tirar Vai, amor Gente, a tática dele realmente tá sendo boa Caraca, mano Olha a marca disso aqui, velho Olha isso, mano Bom, eu falei que era pra ele deixar pendurado Ele tirou, por que que é isso? Não tem nem um tempinho, tipo assim Ficar pelo menos dois minutos sem O que que aconteceu com seu nariz? Ah, mas machucou ele todo Eu estou sem machucar Livre, leve e sol Respira pra você ver se não faz Se você tirar a sua camiseta também Oi? E não é que ele conseguiu, velho Caraca, vitória Vitória, gente Que isso? Desafio é nós, por que nós é os poteto Vai, amor Poteto 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 Cinco horas pra pôr uma camiseta, gente Mas eu consegui Agora eles vão jogar uma sinuquinha antes do almoço Porque depois eles vão ter que almoçar Juntos, ok? Os dois afirmados Gente, olha isso aqui Moizinho, olha o que eu fiz com eles Eu tô me vingando Eu me vinguei Sogrinha Eu me vinguei O desafio de vocês Eu não sei, mano Esse meio de vocês some Vocês fazem uns bagulhos estranhos Agora é o seguinte O desafio de vocês É conseguir matar uma bola pelo menos algemado Vocês tem que matar uma bola só Tá, eu converso Porque o Léo é ruim Dá licença Vai, quero só ver É dificulta, né? Ué, problema de seis Ali, ó É seis, cara Seis vai pra boca Vai Quero ver se seis é bom Ai, vai longe esse desafio, viu? Agora vai ser a vez do Léozinho Vamos ver se ele vai melhor que a Emily, gente Ai Vai Vai, meu filho Olha, de primeira Que isso? Ainda fez duas Que isso, cara Meu Deus, mano Eu só tava pedindo Mas matei duas bolas Você não matou nenhuma Ele tá carregando o desafio Tá na hora de você fazer alguma coisa, viu? O moleque tá resolvendo tudo sozinho, filhote Você não falou como Eu acho que tá na hora de eu começar a pensar melhor nas cegas desse jogo O desafio de vocês agora é fazer um ovo E o ovo tem que estar comestível, tá? Vocês vão ter que comer o ovo Mas eu não como ovo Eu não como carne Eu já falei mil vezes isso Gente, as pessoas não entendem Tutorial Fuzinha com Emily Não, pera Nossa, eu buguei muito Com Emily e Leozinho No vídeo de hoje a gente vai fazer um ovo Não, fazer não Fritar um ovo Então bora lá Let's go É que vocês não cozinham aqui em casa Que nem a... Como fala? Rapunzel Rapunzel Que bom Que que é isso, amor? Ih Pronto Agora, o que que a gente faz? Põe no fogo, né? Não, tem quebrar o ovo Quer feitar o ovo aqui em cima da pia? Não, meu filho, tem que quebrar o ovo primeiro O que que você tá arrumando? Tem que esquentar o óleo primeiro Pra depois botar o ovo Se você botar o ovo na panela fria O ovo vai... O ovo vai grudar na panela Mas aquela panela ali é antiaderente Não é não Isso aqui, isso é antiaderente? Cadê a aderência disso aqui? Eu vi a Ana Maria Braga falando Como eu vou fazer isso? O que? Se eu fizer vai pegar fogo em tudo Tu vai? E eu nem sei riscar o fósforo Põe ele, ó Põe ele Vou espritando o ovo Vou roubar o fósforo Vai ser legal Eu fiquei com medo Nossa Parabéns, Leonardo Você foi mais inútil que a Emily Porque o ovo... O fogo... Você tem que apertar pra baixo, gente Mas eu apertei pra baixo Segura apertado Tem que segurar aqui? Isso Sim, não Gira e aperta Esse fogão não funciona, o animal Ah, vai então Mostra pra gente como é Primeiramente, você vai lá e você faz assim É o que eu tava fazendo Aí você faz isso aqui Aí você aperta Olha Que legal Gente Não gostamos do Void Petição pro Void sumir da terra E deu certo Nossa, que fogo bosta Ué O que que é um fogo bom? Agora se liga na Emily Jacan Tá miséria Beijo Ai Ai Isso E agora Prontinho, gente Genial Quem quiser fritar Genial Amorzinho Você não vai comer o ovo Que eles tão fritando E agora Nossa Gente Olha, eu tô arrepiando tudo Olha isso Aumenta pra lá Ai, credo Não, você não consegue ficar lá perto do ovo Você fica Vai lá Tá fedendo Você tem que mexer o ovo Gente, o ovo vai queimar Não tá fedendo o ovo, mas Pegou no ovo Pode deixar aí Tem um pouco Achei esse ovo estranho Não, mas tem que mexer no ovo Não, falei, eu acho Um fogo frito Eu nunca vi o ovo jogar linha desse tamanho O que que a gente faz, ela fala? Aquela hora eu não falei fogo bom Falei fogo bosta Tem que ficar esperando? Tem Não tem que mexer? Só esperar aí É Tá bom Jovem fogo Jovem fogo Jovem fogo Ah, ganhei Vá, pô Gente, vocês vão comer ovo sem sal? Eu não vou jogar nada não Eu não como carne Eu já disse Você vai comer ovo sem sal? Não, a gente vai ter que pôr sal então Vai ter que pôr um tempero Temperro Foi um tempero Você é uma vergonha da profissão? Ouve vergonha da profissão? Vai pôr um tempero no ovo O que seria um ovo gourmet? Gente, eu desisti de fazer só um ovo Porque eu não gosto de ovo Então eu vou fazer um omelete Gente, o Leozinho tá fazendo ovo gourmet Enquanto... Olha isso aqui A gente tá aguentando lá Ai, o Cirela que é um ovinho Eu sei que é um ovinho Chegou a hora do Leozinho provar o omelete dele Vamos ver se ficou bom É, gente Ele não come carne Então ela não vai provar Vamos ver, gente Olha aí o queijo Não, não Nossa Próxima missão Sogrinha Vem cá Você não falou que precisava Comprar umas coisas e tal? Sim Vem com o tempo no supermercado Parabéns Próximo desafio Ir no supermercado Eu dirijo pra vocês Eu quero ver vocês chegando lá Só isso E vamos lá Pode ficar na janela Então você tem que ficar assim Ah, nossa Sacanagem, né? Por que eu tenho que ficar assim? Porque eu gosto de ficar na janela Olha o que ela tá fazendo comigo, gente Ela gosta de ficar aqui na janela Desse jeito aqui Eu tenho que ficar com a mão aqui no alto? Sim Eu vou apoiar Ai, ai, Leu Machuca Você não sabe brincar Gente, vocês só me humilham nesse canal Anda E aí, Truta? Você não vai sair rápido, não, parceiro? Mano Ai, ele tem maluco de roupa A vergonha, gente Ele vem descalço em todos os lugares Depois sobe na cama com o pé sujo Gente, eu duvido que vocês me veem em algum vídeo Eu com o tênis Eu quero uma melancia Oi? Uma melancia E ele vai pegar? Você vai ter que pegar a melancia Só que ele só tem uma mão Então você vai ter que carregar com a outra Quem vai machucar é você, né? Porque eu vou ficar segurando a melancia Quero ver como é que eles vão fazer Pra carregar essa melancia Porque ele só tem um braço, literalmente Você não falou o tamanho? Vou levar só isso aqui Então, mas a questão aqui não foi eu que pedi a melancia Foi ela O Leozinho deu um jeito de jogar em cima da cabeça Só pra você não precisar carregar nada E você reclama de sua namorada E aí, eu vou apoiar aqui nele, ó Vamos, gente Vem comigo Eu vou jogar essa melancia na cabeça Mas eu quero minha água É isso, agora eu tô revoltada Eu virei sem educação Você não manda Eu sou a única pessoa que não tá algemada aqui Então eu acho que eu mando um pouquinho Eu quero um negócio de cachorro pra ver se tem orelhinha Você vai tomar melancia? Não, eu vou pra casa Eu quero! Não, a gente vai... Eu quero! A gente vai pra casa Ódio! Eu quero, eu acho que você vai ter dia Não, não, não A gente vai pra casa Nossa! Não, não, não Agora eu também tô com coisa Eu sou mais forte que você e tô mais Compraram melancia Compraram orelha, gente Eles vão levar pro cachorrinho já O cachorrinho tá salvo Vai ganhar mais coisa que eu ganhei nesse mercado Mas agora a gente vai pra casa E vai continuar o desafio lá, gente Eles ainda tem mais 12 horas pra ficar algemados Ai, eu quero ver o que isso vai dar Chegamos em casa E assim já caçou a melancia Vou dormir Como assim? Você não falou a regra do jogo Então eu vou dormir, ver Netflix e tudo Aí a gente nem fica tipo assim Eu sim, porque eu não tô aguentando mais E é isso, você se deu mal, Vati Cara, minha namorada é um gênio Uma gêmea, um gênio Sou eu Ai, ai Oi, gente Iremos dormir É bom ser esperto Oi, gente, como assim? Você não é esperto pra nenhuma Que você é a namorada que foi esperta É verdade Mas eu tô com ela, tô agimada com ela Então, nossos neonomos estão Ah, né? Você não tá vindo, ó? Com o momento de soneca Vem, filha Com o momento de soneca Isso, gente É isso Você se deu mal, Vati Pera Pronto Gente, mas... Mas isso... Isso não vale Gente, acho que dessa vez eu me dei mal Porque realmente eu esqueci de falar Que não podia dormir nesse desafio E eu tô muito triste Bom, eu vou acordar eles à noite pra janta Porque eles têm que tomar banho pra dormir também E quando eles dormirem No dia seguinte Eu acordo eles bem cedinho de manhã Se eles podem dormir, eu também posso acordar, né? Gente, já tá noite Os pombinhos ainda estão dormindo Porém eu vou acordar eles Por quê? Porque ninguém merece dormir sem tomar banho Sem jantar, né? De barriga vazia também não dá Muito bom dia, meu povo Acordem Vamos acordar Levantar pra jantar Se embora Let's go É, obrigado Isso aí Vamos lá Bom dia Ninguém te suporta mais É boa noite, minha filha Só troquei de short Não preciso mais tomar banho Credo Tá fedendo Troquei de short também, ó Chegou a hora de vocês tomarem um banho, gente O próximo desafio de vocês É tomar um banho algemado Vocês estão preparados? Mas a gente não vai comer, não? Vocês vão comer depois do banho Vem comer Mas eu vou ter que lavar meu cabelo Tudo bem O problema é seu, né? Meu não Eu tô acordando ainda Vem Vem o quê? Não vou me moer Você não vai tomar banho? Eu não Você vai tomar banho pra mim Eu não tomo banho Tchau Eu tenho que tomar meu cabelo O problema é seu agora Soltando a buchinha Você não vai tomar banho, então? Ai, meu Você não vai tomar banho, então? Não Só ela? Só ela Eita misericórdia Como a bicha toma banho, ó Que delícia Como a bicha toma banho Você não vai tomar meu cabelo Você tem que entrar Eu não consigo Eu não consigo Eu não vou Gente, vocês estão assim até agora? Eles estão tomando banho, Soltinha Depois vão jantar E aí eles vão voltar a dormir Que aí é só amanhã Continua o desafio Mas por enquanto Tem que tomar um banhinho E o Léo não tá querendo entrar Puxa ele Você tá com algema Não vou tomar banho Você tá com algema Puxa ele Você tá com algema Não pode, você inventa Eu tô com fria Ai, ela também tá aberto Vai lá fechar Eu não vou tomar banho Então não banho uma vez por mês Entra Não vou Já tomei banho Ó, ó Faz 28 dias que eu tomei banho Então eu tô doidinha É, Léo Ela não vai se cumprir o desafio Nova regra, gente A cada desafio que eles não conseguirem cumprir Aumente a 3 horas na carga horária Que a gente tá com algema Tô engraçado Agora leva o meu cabelo Satisfeito Leva o meu cabelo E se nós cumprir É menos 3 horas, né? Eu concordei Regra aprovada Cada regra que vocês cumprem É menos 3 horas Que vocês vão ficar algemados Por que você não falou isso hoje de manhã? Gente, o desafio do banho deles já foi cumprido Inclusive eles já estão aqui jantando algemados Se liga nisso Olha isso, gente Gente, tá muito fácil esse desafio E eu acho, Void Que você que se deu mal, né, amor? Ai, credo, gente O que é isso? E o Void se deu mal Porque esse desafio não tá sendo difícil Ah, não tá, né? Tô vendo mesmo que não tá Então quer dizer Então quer dizer que vocês não vão assistir nada Vocês só vão A gente vai dormir só É Dormir É Entendi E é isso Algemados e pronto, né, Muzinho? Sim É Você se deu mal, Void O seu desafio não foi a nossa altura de desafiante, né, Muzinho? Entendi Vamos ver, então Foi fácil Vamos ver Foi muito fácil Foi muito fácil Vamos ver, então, se foi tão fácil assim Boa noite pra vocês Gente, o que eles não sabem É que eu falei que... Tudo bem Eu falei que... Não falei que não podia dormir Mas também não falei que eu não posso acordar eles muito, muito, muito cedo Vamos acordar essa manhã Gente Outro dia de manhã Nós estamos dormindo aqui tranquilinho Depois do banho de ontem, né? Todo mundo bem acordado E... Vamos acordar, cambada! Mais um dia de manhã Vocês falaram que vocês podiam dormir Mas eu também não falei que eu não podia acordar, não é? Tá de preguiça hoje? Vamos acordar, pô! Eu vou gritar no ouvido de vocês, hein? Pensa pelo lado bom É só até as três da tarde Três da tarde e acaba tudo, ei Até pouco durma até três? Vamos Tudo bem Eu continuo gritando no ouvido de vocês Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar Vamos ao último desafio O pessoal tá com sono ainda? Que bom Porque o último desafio de vocês, antes das três horas Vai ser pra acordar, entendeu? Vai deixar vocês acordadas, fechou? Energético? Não, não é energético Eu vou lá buscar o desafio pra vocês, fechou? Já volta, hein? Fica aí os dois paradinho, hein? Gente, como os dois estão amarrados Eles não conseguem correr um pra cada lado ao mesmo tempo Então eu vou pegar um balde de água E vou jogar neles E aí eu quero ver o que vai acontecer Você vai correr um pra cada lado Se vai os dois correr juntos Se eles vão ser inteligentes o suficiente pra se alinhar nisso Vem comigo, vai ser engraçado Aqui, gente, vou pôr o pote Tá meio sujo, vou passar uma aguinha Aí, foi choro, já vai encher de água Enchi o balde, gente, agora vamos lá jogar neles Só pra ver o que vai acontecer Oi, gente Vocês estão prontos? O que? Pro último teste? Que teste? Ah, o que eu tenho aqui atrás de mim O que que você tem atrás de você? Você quer descobrir? Não Vou me afastar um pouquinho Eita! Oxi! Como assim? Que isso? A gima quebrou Caraca, mano! Tá livre! Vocês ganharam uma pulseira nova! Ai, não precisa nem de chave Não precisa nem de chave Eu não tava cortando mais de tanto lado essa menina Sai! Graças a Deus! Fui! Gente, esse foi o vídeo Se você gosta de mim, compartilha com seus amigos E se você não gosta Compartilha com seus inimigos Se inscreve no canal Tchau!